Olá pessoal, o tema da agora é Airbnb. Recentemente, a Airbnb fez sua abertura de capital e alcançou um valor de mercado de mais de 100 bilhões de dólares. Esse é o maior IPO, como a gente chama, no ano de 2020 dentro dos Estados Unidos. E aí, por trás disso, a gente entende o cenário que a gente está, de pandemia, um ano em que o turismo sofreu tanto. E esse é o maior IPO, maior abertura de capital ao longo do ano de 2020. Então, estou aqui com o Felipe Janetti, que está nos visitando aqui em São Paulo, residente do Vale do Silício, nosso dono ali da Starts University, para conversar um pouco do que está por trás disso. Qual o mistério que está por trás de uma abertura de capital tão valiosa num ano tão depressivo no sentido do turismo? O que aconteceu? O que está por trás? E, principalmente, quem está colocando dinheiro? O que está vendo por trás disso? Legal. Seu, sem dúvidas, a gente não tem dúvidas de que esse foi o ano mais desafiador para o turismo global. Meados de março, tudo começou a fechar, os hotéis. Eu moro ali no centro de São Francisco, os hotéis de São Francisco ficaram fechados por quase seis meses. Foram abrir de novo em setembro, meados de outubro. E a Airbnb, como não foi diferente, quando chegou ali em abril, com todos os desafios, com tudo o que estava acontecendo, a pressão dos investidores, enfim, o Brian Chesky, o CEO do Airbnb, teve que tomar uma das piores decisões de um empreendedor. O cara construiu uma empresa por dez anos. E ele teve que mandar um quarto da empresa embora, 25%, 1.800 funcionários. Foi um momento, ele soltou uma carta pública na época, super triste, super assim, poxa, pessoas ótimas sendo demitidas. E assim, o Airbnb, ninguém entendia, ninguém sabia qual seria o rumo que ia tomar o negócio. Começou assim, o Airbnb estava se planejando para fazer IPO, tinha dois anos já, e de repente tudo mudou e começaram assim, o mercado começou a fazer, começou a surgir burburinho de falência do Airbnb no mercado. É um negócio impensável, se a gente fosse falar em janeiro, é um negócio impensável. E aí, puxando com o gancho que você trouxe, que eu acho super importante, super relevante nisso que aconteceu com o Airbnb, mais do que o valor de mercado do Airbnb, nessa reviravolta foi importante, porque ela mostra o que o Vale do Silício tem de diferente, o que as empresas ali fazem de diferente, qual é o grande segredo daquele negócio, e trazendo para o mundo da tecnologia e de outras empresas além do Airbnb, que é essa capacidade de adaptação. Cara, foi incrível o que os caras fizeram. Então, o Brian Chesky ali, a partir de abril, quando ele demitiu um quarto da empresa, todas as ações que eles tomaram ali é como que a gente muda o patamar aqui do Airbnb, como que a gente muda o rumo, e assim, alguns dados. O principal, o ponto forte do Airbnb eram grandes centros que as pessoas mais viajavam. Então, pensa, São Francisco, Nova Iorque. As grandes capitais, né? Paris, São Paulo. Cara, esse era o negócio do Airbnb. Cara, e ali, o que eles perceberam? Que nesse momento de pandemia, as pessoas estavam fugindo dos grandes centros. E aí, as maiores partes das reservas começaram a ser procuradas em lugares de até 300 milhas de distância da onde os caras moravam nos grandes centros. Então, rapidamente, o Airbnb pegou e falou, opa, é aqui. E começou, então, todo o seu processo para adaptar a experiência, para adaptar... Enfim, e como que o Airbnb consegue fazer isso? Porque o Airbnb não tem a casa própria, não tem a sua estrutura própria, ter o hotel, diferente do Hilton. Tanto faz onde está a pessoa, não importa a demanda. Não importa. Que é a diferença, quando eu falei lá no começo aqui de São Francisco. Cara, a gente tem ali os Hiltons, os Marriott, os Hyatt, enfim. Cara, o cara está com uma instalação de milhões de dólares nos centros mais caros do mundo. E como que o Hilton, no dia para a noite, fala assim, cara, beleza, agora eu vou pegar todos os meus quartos de hotéis aqui e eu não vou mais alugar aqui. Os grandes endereços eu vou mudar o grande endereço. Vou mudar ele aqui para a montanha de Lake Tahoe, vou mudar ele... Não tem como. E aí, por isso, quando a gente olha o valor de mercado hoje do Airbnb, parece insano isso de... Cara, não é possível. Qual que é o ativo fixo que o Airbnb tem? O que esses caras têm que os hotéis não têm? Não é possível que o Airbnb tenha um valor de mercado maior. Na nossa cabeça, assim, é... E o valor ficou maior que as três grandes redes. Combinadas. Combinadas, não é? Combinadas, juntas. Então, por que isso? Porque o mercado entendeu que empresas como o Airbnb têm uma capacidade de adaptação no mundo tão incerto que a gente vive e esse ano provou isso. A gente já falava isso há tempos. O mundo muda muito rápido. A única constante é a mudança. Mas esse ano a gente teve certeza de que o mundo pode dar um cavalo de pau em alguns dias. Mas o curioso, Janete, porque por ser um setor talvez tenha sido o mais afetado, um dos mais, por toda a pandemia, todas as restrições, e o modelo de negócio é tão bacana porque ele se provou reflexível ao ponto de criar uma resiliência gigante para o negócio. É isso aí. Eu acho que, olhando de fora, os investidores, quando olham aquilo, falam assim, cara, se uma empresa como essa se reinventou em um, dois meses e soube achar a demanda, mesmo nesse contexto de restrição, é uma empresa que vai viver ao longo do tempo. Não tem crise que para esses caras. Depois dessa crise... E assim, vale ressaltar que eu não estou falando que Hilton vai sumir, não estou falando isso. Eu acho que assim, existe mercado para os dois, eles são muito diferentes, existe um mercado corporativo muito grande, esses hotéis, assim que a pandemia passar, eles vão... Mas se eu fosse um investidor hoje, e eu fosse... Piero, se você fosse um investidor hoje e tivesse... Cara, você compra mil ações do Airbnb ou do Hilton? É, então. Cara, você vai comprar mil ações. Foi essa escolha que o mercado acabou fazendo, ao precificar o Airbnb desse jeito. Então, acho que a lição que a gente tira um pouco dos modelos novos, e você vê que por trás não tem tecnologia, né? A gente tende a pensar os novos modelos como tecnologia, da plataforma, e na prática, entender muito bem para onde está indo a demanda, qual que é a necessidade do consumidor. Então, o Airbnb soube muito rapidamente ler que a demanda estava saindo dos grandes centros para os centros afastados, por causa de restrições, pandemia, né? E o cara querer morar num lugar mais afastado, mais confortável, enfim. As pessoas querendo buscar os seus refúgios durante a pandemia. soube ler rapidamente, soube adaptar a sua estrutura de custo e soube dirigir a demanda, dirigir a oferta e a demanda para isso, e rapidamente se reconstruiu e achou um jeito de construir, obviamente, o crescimento ao longo do ano, mas principalmente para mostrar para o mercado que é um modelo de negócio resiliente. E vale ressaltar que nesse acerto, esse golpe de sorte do Airbnb, teve erro também. Eles, no comecinho da pandemia, eles começaram a... Se você abrir o site do Airbnb no comecinho da pandemia, eles estavam focando em experiências. Ah, cara, você quer tomar um vinho aqui em Napa, não sei o que, você não pode vim. Aquelas pequenas experiências. E não deu certo, todo mundo olhou para aquele negócio e falou, cara, não deu. E rapidamente os caras, cara, não é isso, então qual é o próximo? E assim, se não fosse isso, eles teriam tentado, 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 errado rapidinho e tentado, tentado até acertar. Então, eu vi várias notícias de o golpe de sorte do Airbnb, mas não é bem assim. É o modelo que o negócio opera, é o negócio, assim... É uma experimentação constante. Exato, é isso, é o modelo com que, e não só o Airbnb, mas como todas as empresas do Vale do Silício. E acho que isso é o ponto que fica para quem está assistindo, sendo líder de uma pequena, média ou grande empresa, a cultura de experimentação, ela tem que ser rápida e barata. Experimentar isso, é uma coisa que o Airbnb não custou muito, inclusive, reduziram o seu quadro de funcionários, ao mesmo tempo que testaram modelos e souberam fazer isso de forma rápida e escalar o negócio ao longo desse período e saíram com certeza mais fortes. Então, de novo, parte do que tem por trás do aprendizado do Airbnb não está ligado especialmente a uma empresa de alta tecnologia, alguém que está no Vale do Silício, alguém que tem os grandes gênios do mundo, e sim, uma cultura de experimentação ágil, de saber se adaptar ao longo do tempo, e isso dá um conhecimento, isso é uma prática acessível a todos. Então, acho que essa é a nossa exploração do tema e nos vemos no próximo tema de agora. Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado, Pierre. Tchau, 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 tchau.